Bom dia meus amigos, como é que tá essa força? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô sem o microfone, ó, tá aqui, quebrou, não tá ligando mais. Enfim, se o áudio não tiver tão bom, me dá esse descontinho aí. Ontem à noite tava vindo embora pra minha casa, aí uma gata tava no meio da rua, buzinei pra ela sair, percebi que ela assustou com a buzina, mas não saía da rua, e eu percebi alguma atitude estranha, que ela andava muito assim, abaixada, cheirando o chão. Guardei o carro e voltei. E a gata é cega, gente, provavelmente ela escapou de alguma casa, né? Ela é muito bem cuidada, muito bonita, como vocês vão tá vendo aí no vídeo, é gorda, e então muito provavelmente ela escapou. Obviamente que ela me deu bastante trabalho pra pegar, porque ela se assustava o tempo todo com buzina, até mesmo com a minha voz, mas consegui pegar, né? E agora vou começar a divulgação pra achar o tutor ou a tutora dela. Caiu o alerta pra vocês, presta bastante atenção quando vocês virem um animal na rua com alguma atitude estranha, ele pode realmente ter alguma deficiência, ter escapado e não saber viver na rua, então é importante esse primeiro acolhimento, assim, que a gente faz pra depois achar os tutores, né? E aí quando eu achar os tutores dela, eu conto pra vocês. Tchau, tchau. Gente, que calor! Bom, eu quero agradecer quem votou lá na aba Comunidade, eu deixei uma enquetezinha lá, perguntando quais outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Gostei de saber o tipo do conteúdo que vocês gostariam de ver aqui também. E, gente, fiquem tranquilas, os gatos não vão sumir desse canal. Os gatos são a minha vida, eu respiro gatos, então eles sempre vão aparecer aqui no canal. O que vai acontecer é que eu quero acrescentar alguns outros temas aqui no canal, mas vem pra somar, essa transiçãozinha vai acontecer até o final do ano e eu acho que vai ficar muito mais legal, até porque eu vou aumentar a frequência dos vídeos. Eu quero, eu tô pensando em fazer um dia pra cada tema, ver se vai dar certo. Mas muito obrigada pra quem votou lá e já estou, mais ou menos, entendendo o que vocês querem ver também por aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês duas perguntinhas que sempre aparecem aí pelas minhas redes sociais, porém, eu sempre ignoro essas perguntinhas porque eu acho elas um pouco imbecisinhas, sabe? Hoje eu resolvi que eu vou responder e vou compartilhar com vocês. A primeira pergunta que sempre me fazem é Por que você não troca os móveis que estão estragados? Por que você não restaura os arranhadores que já estão bem usados? E bom, primeiro, porque eu ainda não ganhei na Mega Sena, então eu não posso estar trocando todos os dias os móveis e os arranhadores. Já que vocês estão acompanhando, que eu gatifiquei faz pouco tempo, gatil, então os arranhadores são novos, é que realmente são bem ruins, né? Pelo valor que eu paguei, é um material ruim. E os gatos contando que são muitos gatos, então eles acabam usando demais. E os arranhadores duram pouco tempo mesmo, gente. Em relação aos móveis, eu já falei pra vocês que apesar dos móveis estarem bem estragadinhos esteticamente, mas eles ainda estão bons, os gatos ainda usam eles como toquinha, eles sobem em cima, eles gostam muito dos móveis. Os móveis não estão lá só ocupando espaço. Os móveis estão lá porque os gatos realmente usam. Mas eu tenho uma proposta aqui, se você que pergunta isso sempre, que de repente até se incomoda de ficar vendo esses móveis velhos, esses arranhadores tão usados. Se você quiser me mandar móveis novos, quiser comprar novos arranhadores pra eu colocar no gatil, eu vou gostar bastante. E o meu pix tá aqui no box de informação. É só você mandar o valorzinho que eu compro e depois eu mostro tudo novinho no gatil. A segunda pergunta imbecil que vira e mexe aparece é sobre a minha aparência, gente. As pessoas, elas acabam invocando um pouco com algumas sardas, né? As pintinhas que eu tenho na pele. Por incrível que pareça. Eu não sou muito de falar isso, mas hoje, né, nesse contexto de trazer perguntas imbecis, eu tô trazendo essa que sempre aparece, que é... Por que eu não tampo as pintinhas que aparecem no vídeo, né, na minha pele, quando eu gravo vídeo? E é exatamente o meu objetivo é esse. Eu não uso nem maquiagem pra gravar vídeo e também não coloco filtro na edição do vídeo. Então, acaba com certeza saindo a pele assim como ela é. Até porque eu, tá, essa é uma opinião minha, quero que a minha pele seja exatamente como ela é. Eu não quero parecer uma pessoa que eu não sou. Tem gente que gosta de se maquiar pra ficar com a pele perfeita. Eu já não. Eu prefiro realmente ter a pele como ela é mesmo, que é desse jeito. Eu tô sem maquiagem, eu tô sem filtro. Inclusive, acabei de sair do banho, ó. Meu cabelo ainda tá um pouquinho úmido, porque tá bastante calor aqui, então secou bem rápido, mas ainda tá um pouquinho úmido. Gente, se você é do tipo que se incomoda com pintinhas na pele, faça você, no seu rosto, uma maquiagem e tampa tudo que você puder tampar. Entendeu? Porque eu vou continuar gravando vídeo exatamente como eu vim ao mundo, sem nada. Nem uso mesmo maquiagem no meu dia a dia. O que eu uso é só batom e de vez em quando um blushzinho, quando eu acho que eu tô muito branca, é aquela coisa, né, gente? Vai mais uma vez a minha frase aqui, se incomodou, doeu, leva pra casa que é seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Acabei de divulgar nas redes sociais, né? Agora vamos esperar pro tutor ou a tutora se manifestar. Eu coloquei ela aqui nesse banheirinho, gente, que eu tenho aqui no meu estúdio. Hein, neném? Que aqui é um lugar mais pequenininho, então ela consegue ficar mais de boa aqui. Comeu, ó, coloquei raçãozinha, ela comeu tudo. Então é isso. Se você não é inscrito aqui, vem pro lado de cada força. Se você já é inscrito, avalia esse vídeo pra mim. Te vejo daqui a pouquinho no próximo. Tchau! Tchau!